Oi! Tem bastante dinheiro de creme? Tem bastante dinheiro pra fazer? Tem só uma pessoa sofrada. Só ela aqui. Queda importada. Hoje tá R$ 6,00, pintura óleo. Depois que seca pode lavar, que não sai mais. Já vai com o suporte de ficar em pé e vernizado. E se quiser, grava o nome, tá? Tem mais de roupa só ficar em pé. E não dá Amém. 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 Contato, Flávio. 94057786. Prefície 62, Goiânia.